Olha gente, só para vocês verem aqui as nossas mudas de tomate, aqui a gente está com quatro variedades, essas duas aqui são a Juliana e esse aqui é o Netuno e o... vou virar aqui para ver a plaquinha uma chinela, tem uns 35, 40 dias que foi encomendado para no viveiro, que faz mudas e ela vai chegar nessa semana e aí a gente vai estar plantando, amanhã, depois de amanhã começar a plantar Esse tempo está bem complicado para plantar o tomate, porque está assim meio frio, chuvoso e o tomate não gosta muito Seria bom se estivesse mais quente e com menos chuva, por causa das doenças do tomateiro Mas tem uns... vamos plantar aí, na sequência vocês vão estar acompanhando, tá bom? Aqui as mudas de tomate italiano A gente tirou todas as mangueiras, puxamos para fora, as mangueiras de gotejamento, né? Para arrumar os canteiros O canteiro aqui é diferente do canteiro de morango, ele é um canteiro mais baixo, né? O canteiro mais baixinho de morango ele é mais alto, porque a raiz ele não vai para as laterais, vai para o fundo, né? Vai mais reto Aí depois a gente vai puxar todas as mangueiras de gotejamento de volta, aqui onde estão os pés de tomate Logo que a gente faz o transplante dele, ó, tadinho, ele dá uma... ele sofre um pouquinho, sabe? E depois ali em direita Vamos botar as estacas de condução Tem bastante coisa para fazer ainda Beleza, gente? Ó, a Adriana está puxando ali a... a linha, para ficar tudo retinho A gente sempre põe a... uma linha, né? Para deixar alinhado O vídeo que a gente gravou aqui, dessa estufa que ia ser arrumada, né? Ela tava... dava até vontade de desistir dela Tava toda escangalhada Os plásticos todos arrebentados, né? Então a gente deu uma reformada nela Colocou plástico novo E agora, ó, tiramos aqueles pés de morango que vocês viram que tava bem feião Tiramos o plástico de cobertura dos... do... Que tava nos canteiros, né? Porque o morango pegou muita chuva E aí deu doença e tiramos Enfim... E aí... E o que fizemos na sequência? Né? Adubamos... Os canteiros, remexemos tudo E aí estamos terminando de plantar as mãos de tomate A gente espera colher... Vamos plantar nessa estufa Tem duzentos e quarenta metros Vamos plantar quinhentas mudas de tomate italiano E esperamos colher... Mil e quinhentos quilos de tomate Se tudo der certo, se Deus quiser e ele há de querer E tudo vai dar, né gente? Tem que acreditar Porque o tomate é uma cultura... Um pouco difícil, né? E a gente trabalha com agricultura orgânica Tá bom? Mas vamos colher... Os tomatinhos maravilhosos aí Que tem outro sabor, tem outra qualidade Tá bom gente? Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Deixem seu like E na sequência... Vamos estar postando mais vídeos pra vocês, ok? Beijos! É sessenta, né? Acho que sessenta Aham É que a gente vai fazer com cinquenta Mas ia ficar... Muito perto Então fazendo com sessenta de distância Entre planta E em zigue-zague, né? Que tá sendo feito também Ó, as mudinhas vem assim, bandeja Com cento e vinte e oito... Unidades, né? Dessa vez a gente comprou do viveiro, né? Encomendamos lá... E veio Já teve anos de eu fazer, né? Fazer com a compostagem Venerar a compostagem E... Fazer com as sementes de tomate Que a gente colheu Só que deu um pouquinho mais de doença Vamos ver com essas que a gente pegou do viveiro Como é que vai ser Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o seu like Pra ajudar a gente aí Ativa o sininho Tá bom? Pra você não é muito Mas pra gente ajuda bastante Se você se inscrever no canal Deixar o seu like Compartilhar com os amigos Ó, aqui a estufa de tomate Fizemos os canteiros O de morango Ele tem que ser alto Por quê? A raiz do morango ele vai pra baixo Ele não vai pras laterais E outra coisa Pra colher também é melhor Né? Um canteiro mais alto Né? Se você conseguir fazer mais alto ainda Seria melhor ainda, né? Porque aí fica mais fácil pra você colher Porque as costas agradecem Né? Ó, aqui a gente puxou de volta as mangueiras Né? Fizemos as... Primeiro que a gente fez Fez os canteiros Depois fez a marcação Né? Aqui no caso ele tá plantado com 60 cm de distância Um perto do outro E... Ó... A gente planta igual a gente... É... O morango A gente não planta assim Retinho Por exemplo, essa muda aqui, ó Deixa eu só mostrar aqui Essa muda aqui E aí a outra tinha que vir aqui Não, a gente planta assim, ó Zigue-zague Tá? Na transversal Vai fazendo tipo um triângulo Porque aí dá... Fica mais longe ainda um do outro O pezinho E aí puxamos a mangueira de grotejamento Pra hora que precisar molhar Né? Só ligar o... O gotejador e molha Aqui no caso não tem o plástico de cobertura de solo Né? Foi tirado Tinha dos morangos A gente tirou Né? E agora a gente vai colocar uma palhada Que é uma palhada que a gente tirou Pra fazer a cama É... Lá das galinhas Do galinheiro A gente tirou Foi a palhada da aveia A gente roçou a aveia E tirou a aveia E deixou ela secar um pouco e guardou Né? Deixou coberto E agora a gente vai pegar um pouco dessa palhada E vai distribuir aqui pra não vir tanto mato Tá bom? Aí essa estufa aqui, ó Que a gente reformou Mostramos no... No outro vídeo Pra vocês, né? E quando tá frio assim, ó Abaixa tudo Esquentou Aí... Levanta Né? Vem aqui, ó Mostrar aqui A gente levanta isso aqui, ó Pega isso aqui e enrola Beleza E agora a gente já abriu um pouquinho aqui Tava toda fechada Já abrimos um pouquinho ela Tá meio frio aqui E também... Essa estufa aqui A gente toda noite Vamos ter que abaixar Abaixar e levantar Por causa da... Da mariposa Né? A noite Pra não entrar dentro da estufa Vou entrar um pouquinho aqui dentro da estufa Pra mostrar, ó Tá vendo? Aqui tá passando as quatro... Mangueiras Ó São fitas de botejamento Ela tem... Micro furos Que aí quando você liga a água Molha Ó Tá vendo? Passa essa mangueira preta Mais grossa Aqui Aí depois eu... Instala... Se você não quer molhar Aí tem que vir fechando aqui, ó Fecha de um por um A gente deixa aberto Porque... A gente vira só os... Os registros maiores Desenção de tomate italiano É o tomate italiano Alguns conhecem como tomate saladete Que é aquele tomate mais ovalado, né? Ali tem umas mudas que sobraram ainda Aí o que a gente faz? Aqui, muitas vezes o grilo corta Aí você tem que vir replantar Né? Já foi replantado alguns Porque o grilo já cortou Alguns pés Mas a gente já... Já replantou E aí a gente... Sempre tem que ter a mais Né? Pra fazer esse replantio Porque chega uma hora que ele cansa De cortar Ai... Tem que dar uma canseira nele A gente trabalha com... Produção orgânica Né? Então é assim que funciona Você perde um tanto... De plantas Perde um tanto de frutas Né? Porque... Trabalhar com orgânico é mais... Mais difícil, né? Mas é isso aí Você tá trabalhando sem agrotóxico Tem um... O tomate... Ele fica mais... Ele é mais gostoso É um... Tomate... Nossa! Tem nem comparar Tomate orgânico Ele é... Muito melhor Em sabor Em tudo, né? Saúde Essa aqui é a nossa estufa então De tomate Gente, isso aqui quando ele fica maior Fica a coisa mais linda Quando tá carregada com fruto Fica lindo demais A gente vai tá postando aí Tá bom? Que delícia! Esse ano... Essa estufa aqui... Talvez eu faça... Vamos ver... Como é que vai tá de muda Talvez eu faça uns em vaso Pra vocês verem Você pode ter em casa Em vaso Né? Não é difícil não Você pode ir numa agropecuária Num aviário Pessoal que trabalha com muda E você pode estar comprando Um vaso de plástico mesmo Meio grandinho Não aqueles pequenos, né? Por causa da raiz Dele E... Tá plantando Põe uma estaca no meio Ele vai crescendo Você vai amarrando ele Vou fazer aí na sequência Pra vocês verem Você pode ter um pé de tomate em casa Produzindo Pro seu consumo É bem gostoso Dizendo G1 A G1 A A A G1 G1 A O que é isso? Oi gente, então a gente vai estar fazendo aqui a muda do tomate em vaso, lembra que eu comentei com vocês? Peguei composto, eu vou usar só composto, porque tem muita folha ainda nesse composto nosso, tem muita palhada, tem... Digamos, ele não está com aquele composto bem fininho, peneirado, ele está com toda a palhada ainda, então eu vou fazer nele, tá? As mudas, as mudas de tomate, vou colocar aqui dentro, eu vou fazer dois planos, tá? Esse composto aqui, a gente tirou ele do lado onde a gente faz, a gente faz ele no tempo, e aí ele já estava pronto, E se a gente deixa ele lá, o que acontece? Ele vai perdendo as propriedades dele, né? A gente tirou, guardou, deixou aqui ele coberto, e aí a gente, quando precisa vem aqui e usa aqui, né? Só ficar bem, porque aqui a gente vai botar a mutinha e vai estar molhando. Por que que eu estou botando num vaso grande assim? Por causa da raiz do tomate, eu vou deixar ele aqui, até ele ficar grande e até produzir fruto, então eu não vou tirar aqui. Então, estou fazendo nesse... Nesse vaso grande, tá? Pra vocês terem uma ideia do tamanho do vaso, eu trouxe uma trena aqui pra gente medir. Olha, tem um palmo, mais ou menos de altura, e... Olha, tem de boca aqui, vinte e três centímetros. Vinte e dois, tem vinte e três. De altura, vinte... Vinte e dois, vinte e três. Ó, então, mais ou menos uns vinte a vinte e dois por vinte e três de boca aqui, tá? Ó, vinte e dois, vinte e três. Então, é um... É um vasinho grande. Agora, a gente vai pegar as mudinhas e colocar uma mudinha no meio aqui, uma em cada um, sabe? Depois eu vou conduzir aqui o tomate com um... Com um estaco. Eu vou botar um estaco aqui e vou doutorando ele, amarrando ele, né? E a gente vai... Vocês podem fazer isso? Então, se tem um tomate em casa, né? Com um tomate. E eu já tô com a mudinha pronta. Mas uma hora eu posso ensinar a vocês como fazer, tirar a semente e você fazer do teu tomate aí. Que você compra... O tomate que você compra no mercado. Compre um tomate bom... E tira a semente e você pode fazer a muda do próprio... Do próprio tomate aí, tá bom? Que você usa na sua cozinha. Vou guardar esse aqui. Ó, peguei as mudas de tomate. Duas mudinhas. Primeiro vamos molhar aqui, né? Deixar isso aqui bem molhado. Pra gente tá plantando as mudinhas de tomate. Eu peguei aqui, gente, dois... Dois tipos. É que o tomate italiano, ele tem várias variedades. Eu peguei o Juliana e o Graziano. Nós plantamos ali, naquela estufa grande, quatro variedades. Vamos ver aqui se já tá saindo aqui embaixo a água. Tem que tá saindo embaixo. Para começar a sair embaixo, a gente planta. E sempre que a gente for... Corregar... Sempre que a gente for... Corregar... Sempre que a gente for regar aqui, ó... A gente tem que... Não pode molhar na pontinha. Sempre pelas laterais. Tá? Ó... Fazer um buraquinho. Esse excesso de água que tá aqui vai sair. Aí eu pontei aqui o... Primeiro que eu tinha ali na mão. Bem no meio. Tá? Esse aqui é o Juliana. E esse aqui... O Graziano. Vou ter que botar uma plaquinha aqui. Pra gente saber depois qual que vai se desenvolver melhor. Tá saindo água ali. Aí. Ó. Beleza, gente? Agora eu vou botar uma plaquinha aqui. Eu vou escrever aqui o nome dele. Só pra gente ver qual que se desenvolve melhor. Né? Mas como eu falei. Você pode tirar a semente do seu tomate. Você usa em casa. Escolha um tomate bem bonito. Deixa ele madurar bem. Ficar bem vermelhinho. Tira a semente. Uma hora eu vou tá fazendo um vídeo explicando como é que você pode fazer a muda. De tomate. Tirando a semente do seu tomate. Fazendo a sua semente. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus.